Coloque ovo no sal e você não vai querer comer de outro jeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um recipiente e cobrir o fundo todinho de sal. Dá uma arrumadinha no sal antes de você quebrar os ovos. Depois de você fazer, você vai pegar um ovo como esse e vai fazendo furinhos nele assim, que a gente vai colocar somente a gema. Tá, gente? Nós vamos colocar somente a gema aqui no meio. Então, faça aí uns três buraquinhos com o próprio ovo. Tá vendo? Pronto. Agora você vai fazer um buraquinho no seu ovo e separar a clara da gema e vai usar somente a gema. Com muito cuidado, você vai colocando ela assim. Se ela estourar, gente, com mais cuidado que eu coloquei, ainda estourou, tá vendo? Se ela estourar, não tem problema. Você depois vai arrumar com a própria colher assim e com o sal e ela vai ficar redondinha do mesmo jeito. Faça isso com os seus três ovos. Agora vão arrumar com a colher. Onde é que eu falei que se estourar, não precisa de jogar fora. Que o próprio sal não vai deixar ela entornar, tá vendo? Arrume aí o máximo que você puder arrumar. Depois de arrumar ela bastante, você vai pegar um pouquinho de sal e vai cobrir a gema. Você vai levar o congelador durante três dias. Nesses três dias, você tira, olha e volta pro congelador. Faça esses cortes assim pra ficar mais fácil depois dela congelada. Pra você soltar. O sal realmente vai congelar também. E na hora que você soltar, cuidado pra você não pegar na gema. Com muito cuidado e delicadeza, você vai tentando soltar aí a sua gema de ovo. Sem deixar que ela venha partir. Porque furar ela não vai furar porque ela está congelada. Pronto. Vamos tirar aqui agora. Partir eles assim. Tira um pouquinho do excesso do sal. Deixa ele coberto um pouquinho de sal. Aqui, deixa ele ainda estar molho. Eu levei a geladeira. Só coloquei um pouquinho de farelo de sal por cima. Depois você pode utilizar do jeito que você quiser. Pode até lavar e depois pra você ralar. Com um pequeno ralador, você vai pegar isso aqui e vai ralar. Gente, você pode usar isso aqui em vários preparativos aí da sua casa. Aqui eu não vou lavar porque eu vou usar na receita salgada. Você pode usar em cima de macarrão pra enfeitar os seus pratos. Pode usar até nidoces que não fica com gosto de ovo, tá? Você vai amar essa dica e agora não vai gastar caro aí. Esses negócios aí no supermercado e na padaria é muito caro. Então chega de gastar dinheiro com umas bobeirinhas dessas. Você pode fazer na sua casa. Aqui eu vou fazer um macarrão ao queijo e esfarelar esses fios de ovos por cima. Os seus pratos vão ficar muito lindos e charmosos com esses fios de ovos por cima. Deixe aqui nos comentários se você já sabia dessa dica. Não esquece de compartilhar com seus amigos, pois é muito importante você interagir com nossos vídeos aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima! Tchau!